Bem-vindos ao Resposta de Costurar, esse quadro maravilhoso que acontece aqui na sua escola de costurar. E hoje, vou responder a pergunta de Rosa Juquei. Como faço barra em saias godê? Já tentei de tudo, mas fica enrugada. Então, eu tenho aqui uma simulação de corte godê, e eu quero que vocês observem que ele vai diminuindo de tamanho, né, até chegar na menor circunferência. Aqui embaixo é a maior parte dele. Então, se você dobrar duas vezes, ele vai sobrar tecido, porque a parte de baixo é sempre maior. Uma forma bacana de fazer acabamento é com viés. Esse viés nada mais é do que uma tira cortada em 45 graus. Você pode medir isso com uma régua pra que fique um corte bem preciso, bem certinho. E aí, com essa tira, a gente vai fazer o nosso acabamento. Eu gosto de dobrar uma única vez. Vocês já podem perceber que ele tem uma elasticidade, por isso ele vai conseguir fazer a curva do nosso godê. E você pode escolher se vai colocar ele do avesso ou do direito. Se você colocar do direito, o acabamento vai ficar pro avesso, e vice-versa. Aqui, no caso, eu estou colocando no direito pra virar pro avesso. E aí, você costura ele em toda essa barra da sua saia, bem certinho, tomando cuidado pra que todas as partes fiquem presas no sanduíche. Depois, você observa aqui, se você virar, você já vê que um lado já está perfeito. E quando você virar para o outro, ele realmente vai estar do mesmo tamanho, né? Porque ele só vai ser espelhado. Então, você vira, no meu caso, estou virando pro avesso, e passa uma costura bem rente, ao finalzinho. E você já vai dar esse acabamento, deixando toda a parte limpa e fazendo aquela curva que é tão problemática e que deixa toda a peça enrugada. Esse acabamento com viés em godê é muito indicado pra quem é iniciante. Depois, você pode passar com ferro, e aqui está o resultado. Esse é o meu avesso. Veja como ele está perfeito. E se você virar pro direito, perfeito também. Aparece uma única costura. Você poderia ter escolhido deixar esse viés aparecendo e também fica decorativo. Se você gostou dessa resposta, se você gostou desse formato de trabalho, compartilhe os vídeos pra trazer mais gente aqui pro nosso canal. E se você tem uma pergunta, deixa aí nos comentários que a próxima pergunta respondida em vídeo pode ser a sua. Um beijo e até a próxima.